Salavão, caboclo, junco verde? Vem, junco verde, vem trabalhar Nas terras de Jurema, seus filhos vêm salvar Salve o sol, salve a lua Salve, Oxóssi, também o que acabou Salve o caboclo, índio, guerreiro Salve, junco verde, que está no terreiro Salve, junco verde, que está no terreiro Vem, junco verde, vem trabalhar Nas terras de Jurema, seus filhos vêm salvar Salve o sol, salve a lua Salve, Oxóssi, também o que acabou Salve o caboclo, índio, guerreiro Salve, junco verde, que está no terreiro Salve, junco verde, que está no terreiro Vem, junco verde, vem trabalhar Nas terras de Jurema, seus filhos vêm salvar Salve o sol, salve a lua Salve, Oxóssi, também o que acabou Salve o caboclo, índio, guerreiro Salve, junco verde, que está no terreiro Salve, junco verde, que está no terreiro